Bolsonaro se reúne com governadores e líderes do Senado para tratar do Pacto Federativo e a reforma da Previdência. E maioria dos brasileiros acredita que é preciso fazer uma reforma da Previdência, aponta uma pesquisa. E você vai ver também. Polícia Federal prende funcionários do Banco Paulista em uma nova fase da Operação Lava Jato. Inquérito de Angra 3. Tribunal Regional Federal da Segunda Região analisa se Michel Temer deve ou não continuar solto. Pelo menos 10 pessoas morrem e 24 ficam feridas em uma explosão perto de um mausoléu no Paquistão. Peças da coleção egípcia do Museu Nacional do Rio de Janeiro são recuperadas depois do incêndio de 2018. Tudo isso e muito mais agora na edição de Uma da Tarde. Olá, boa tarde. Estamos chegando com as principais notícias do Brasil e do mundo com Daniel Caniato. E também com Juliana Dariva. Ótima tarde para você. Chegamos à metade da semana, em quarta-feira, dia 8 de maio de 2019. E vamos saber quais são as notícias mais lidas nos portais na internet. De olho na manchete do portal G1. Chapecoense fecha seis acordos trabalhistas com familiares de vítimas do acidente aéreo. Não tem como não lembrar. Em novembro de 2016, 71 pessoas morreram após a aeronave cair na Colômbia. Hoje, o valor total das indenizações chega a 19 milhões de reais, segundo o Tribunal Regional do Trabalho, em Santa Catarina. Tudo deve ser pago em parcelas de até 120 meses. E como os processos acontecem em segredo de justiça, os nomes dos familiares e o parentesco com as vítimas não devem ser revelados. A dor mesmo ninguém cobrirá. Agora é a vez do portal UOL greve de motoristas da Uber. Tudo que você precisa saber sobre os protestos. Está quase todo mundo offline. Uma parte dos motoristas da Uber Brasil resolveu aderir ao movimento de paralisação iniciado lá nos Estados Unidos. O motivo é fazer pressão para que o motorista ganhe mais em meio à abertura de capital da Uber na Bolsa de Valores. Até o próximo fim de semana, a Uber deve fazer uma oferta inicial pública bilionária, enquanto seus motoristas ganham pouco. Para fechar, no site da BBC Brasil, novo bebê real, príncipe Harry e Meghan Markle apresentam filho. Nome ainda não tem e as imagens são poucas. Algumas fotos e olhe lá. Dá para acreditar que existe até uma espécie de bolsa de valores só para quem quiser acertar o nome do sétimo sucessor ao trono britânico? Pois é, o bebê nasceu por volta das 5 e meia da manhã no dia 6 de maio. Saudável. E entre os nomes mais cotados estão Spencer, James, Alexander, Arthur e Philip. E você já tem um palpite? O meu palpite não deu certo, acabou de sair o nome, olha só o nome, Ark Erikson Mountbatten. Por essa ninguém esperava, certamente muita gente errou, é ou não é? Nome complicado, hein gente? Mas vamos lá de volta ao Brasil. O presidente Jair Bolsonaro se reuniu logo cedo com governadores e líderes do Senado para tratar das medidas em tramitação no Congresso, o Pacto Federativo e a Reforma da Previdência. E esse encontro foi organizado pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre. A reunião para um café da manhã aconteceu na residência oficial do presidente do Senado, Davi Alcolumbre. E contou com as presenças do ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. E também foram convidados todos os líderes do Senado e todos os governadores, mas alguns mandaram representantes. A aprovação da Reforma da Previdência foi apresentada pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, como condição essencial para que um novo modelo de pacto federativo saia do papel. A pauta prioritária para governadores que esperam, a partir de uma descentralização de recursos da União, reequilibrar as contas de seus estados, foi o tema central do encontro. Mas Bolsonaro lembrou da dificuldade orçamentária e da capacidade de investimento do país. Segundo ele, o esforço pela votação da Reforma da Previdência deve ser o primeiro passo para destravar a economia. O governo está aberto aos senhores para o diálogo. Temos problemas que estão comuns, outros não, mas temos que ceder um dado momento para poder ganhar lá na frente. Se todo mundo agir com esse espírito, o Brasil sai da situação que se encontra. A Comissão Especial da Reforma da Previdência deve receber o ministro da Economia, Paulo Guedes, e membros da equipe da pasta para esclarecer pontos da proposta da Reforma da Previdência. Para o presidente da comissão, deputado Marcelo Ramos, Guedes deve focar sua fala em explicar a importância da reforma e deixar o debate político ser feito pelos parlamentares. Olha só, a maioria dos brasileiros acredita que é preciso, sim, fazer uma reforma da Previdência. O levantamento foi feito pelo Ibope, mas foi encomendado pela CNI, que é a Confederação Nacional da Indústria. Para 59% dos entrevistados, é preciso reformar a Previdência. Outros 36% discordam e 5% não souberam responder. Mas apenas 36% dos entrevistados admitiram conhecer a proposta do governo. 6% disseram ter amplo conhecimento do texto e 30% afirmaram conhecer apenas os principais pontos. Essa pesquisa ouviu 2 mil pessoas em 126 municípios entre os dias 12 e 15 de abril. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. E a comissão do Senado, que analisa a medida provisória da reforma administrativa, deve votar hoje a recriação dos ministérios das cidades e da integração nacional. Ao admitir a recriação de dois ministérios historicamente comandados por políticos, o governo Jair Bolsonaro indica disposição de negociar com o Congresso. O movimento agrada os partidos do Centrão. Além disso, a mudança ganha a simpatia de parlamentares que defendem o retorno do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, para a área econômica. A comissão que analisa a medida provisória da reforma administrativa, vota hoje as mudanças propostas pelo líder do governo no Senado e relator do texto, Fernando Bezerra Coelho. Caso sejam aprovadas, ainda vão ter que passar pelo crivo de deputados e senadores em plenário. Entre as principais alterações, está a divisão do Ministério do Desenvolvimento Regional, com a recriação de dois ministérios. O de cidades poderia voltar para seus tradicionais ocupantes do PP. O nome do atual secretário de Transportes de São Paulo, Alexandre Baldi, é um dos cotados para a pasta. Também seria recriada a pasta de integração nacional, mantendo o ministro que atende atualmente pelo desenvolvimento regional, Gustavo Canuto, no comando. Além dessa mudança, o texto propõe a volta da FUNAI, hoje vinculado ao Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, ao Ministério da Justiça. A queda de braço em torno da posse do COAF continua. O governo trabalha para evitar que o Congresso recoloque o COAF na área econômica do governo. O órgão que analisa movimentações financeiras foi deslocado no começo do ano para o Ministério da Justiça, a pedido de Sérgio Moro. E o decreto de armas, assinado pelo presidente Jair Bolsonaro e publicado hoje no Diário Oficial da União, ampliou o direito ao porte de armas a políticos, advogados que atuam no poder público, motoristas de caminhão, proprietários rurais, jornalistas, conselheiros tutelares, agentes socioeducativos, entre outros. As mudanças divulgadas ontem pelo governo focavam em colecionadores, atiradores esportivos e caçadores, além de militares das Forças Armadas. O porte dá direito ao cidadão de andar armado nas ruas, diferentemente da posse, que permite apenas ter uma arma em propriedade privada. Suzane Von Richthofen, condenada por matar os pais, teve direito à chamada saidinha de Dia das Mães. Ela deixou a prisão nesta manhã e deve voltar no próximo dia 14. Além dela, Ana Carolina Jatobá também vai aproveitar o benefício. Agora, em um giro de notícias pelo Brasil. Em Tremembé, interior de São Paulo, Suzane Von Richthofen deixou a prisão para a saidinha de Dia das Mães. Condenada a 39 anos de prisão por matar os pais, Suzane já chegou a ser punida por ter sido flagrada em uma festa na saidinha de fim de ano. Além dela, Ana Carolina Jatobá, condenada pela morte da enteada Isabela Nardone, também teve direito ao benefício. As detentas ficam em liberdade até o próximo dia 14. Em Ilha Bela, litoral norte de São Paulo, a polícia divulgou os áudios em que o marido da modelo, Caroline Bittencourt, é alertado sobre o mau tempo. A conversa foi cedida à polícia pelo dono da marina de onde saiu a embarcação. A modelo morreu ao cair de uma lancha durante um vendaval. O empresário vai ser indiciado por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Em Londrina, no Paraná, policiais foram afastados após confronto com o foragido desarmado. Neste vídeo é possível ver o momento em que o fugitivo da cadeia pública de Londrina é baleado. Ele foi escoltado até o hospital e levado de volta à prisão. A abordagem dos policiais foi considerada exagerada e, por isso, um inquérito foi instaurado para apurar o caso. O processo deve ser concluído em 40 dias. Em Fortaleza, no Ceará, um motociclista ficou levemente ferido após um acidente com um carro. Nas imagens de uma câmera de segurança, é possível ver que o homem colidiu com a lateral de um carro, saltou por cima do veículo, caiu em pé e saiu andando normalmente. A principal suspeita é que a falta de sinalização na via tenha sido a causa do acidente. No Rio Grande do Norte, uma operação da Receita Federal com o Ministério Público apurou um esquema de compra de decisões judiciais. Ao todo, sete mandados de busca e apreensão foram cumpridos em duas cidades. Advogados e ex-juízes são os principais alvos da operação. Os investigadores apuram os crimes de corrupção ativa e passiva, além de lavagem de dinheiro. 35 policiais federais e oito auditores da Receita Federal participam da operação. E segundo informação divulgada pelo Ministério da Saúde, a campanha nacional de vacinação contra a gripe tem baixa adesão em todo o país. Há três semanas do fim da campanha, mais de 32 milhões de pessoas ainda não se vacinaram. A meta do Ministério é imunizar cerca de 60 milhões de pessoas até o fim da campanha, no dia 31 de maio. As vacinas são oferecidas gratuitamente pelo governo para crianças de até 5 anos de idade, gestantes, profissionais da saúde, professores, portadores de doenças crônicas, povos indígenas e também pessoas privadas de liberdade. A Airbus pediu à Justiça de São Paulo a reintegração de aeronaves da Avianca Brasil por falta de pagamento. Quatro das seis aeronaves ainda usadas pela companhia pertencem à empresa europeia. Se a Justiça conceder a reintegração de posse à Avianca Brasil, que está em recuperação judicial desde dezembro, ficará com apenas dois aviões. A frota em 2018 era superior a 40 aeronaves, mas diminuiu à medida em que credores conseguiam decisões na Justiça para retomá-las devido à inadimplência. Depois do intervalo, você vai ver, pelo menos 10 pessoas morrem e 24 ficam feridas em uma explosão perto de um mausoléu no Paquistão. E peças da coleção egípcia do Museu Nacional do Rio de Janeiro são recuperadas após o incêndio do ano passado. Nós voltamos em instantes. Até já! Estamos de volta 1h20, uma ótima tarde para você. E a Polícia Federal prendeu hoje de manhã funcionários do Banco Paulista SA na 61ª fase da Operação Lava Jato. Os mandados judiciais são cumpridos em três estados e combatem um esquema de lavagem de dinheiro. Foram cumpridos três mandados de prisão e 41 de busca e apreensão. O Banco Paulista SA, na zona sul de São Paulo, foi o principal alvo da nova etapa da Operação Lava Jato. De acordo com a PF, essa é a primeira vez que a Operação investiga a sede de um banco. A instituição faria parte de um esquema de lavagem de dinheiro que movimentou 48 milhões de reais do Grupo Odebrecht. Três funcionários do Banco Paulista foram presos. Paulo César Reinel Pereira Barreto, que atuava na mesa de câmbio. Tarciso Rodrigues Joaquim, diretor de câmbio. E Gerson Luiz Mendes de Brito, diretor-geral. De acordo com as investigações, o Banco Paulista recebia o dinheiro que era pago como propina ao Odebrecht. E para justificar a entrada dessas quantias, os funcionários que foram presos contratavam empresas de fachada para prestar consultoria. Assim, podiam emitir notas fiscais para os serviços que nunca existiram. E com elas, encobrir as movimentações financeiras. Um levantamento feito pela Receita Federal apurou que 99% do faturamento dessas empresas de consultoria vinham do Banco Paulista. Também foram cumpridos mandados no Rio de Janeiro e em Porto Alegre. A operação foi batizada de disfarce de mamon, em referência a uma passagem bíblica que diz que não é possível servir a dois senhores. Esta é a primeira etapa da Lava Jato autorizada pelo juiz federal Antônio Bonatti, que substitui Sérgio Moro. E o futuro do ex-presidente Michel Temer está sendo desenhado neste momento. O Tribunal Regional Federal da Segunda Região está analisando se o MDBista deve ou não continuar solto. A primeira turma especializada formada pelos desembargadores Abel Gomes, Paulo Espírito Santo e Ivan Atchê julga o mérito do habeas corpus de Temer. E também estão sendo julgados casos do ex-ministro Moreira Franco e Coronel Batista Lima. Caso a turma revogue a liminar, a defesa do MDBista vai ter cinco dias para apresentar embargos de declaração. E não há prazo para o Tribunal julgar este tipo de recurso. No fim de março, o desembargador Ivan Atchê, do TRF2, concedeu liminar para que Temer e outros seis presos na operação descontaminação, que estavam presos havia quatro dias, fossem soltos. Na decisão em que soltou Temer, Atchê disse que via na prisão preventiva decretada pelo juiz Marcelo Bretas, um atropelo das garantias constitucionais. Ele argumentou no texto que não há antecipação de pena ou possibilidade de prender preventivamente pessoas que não representam perigo à ordem pública. Temer foi preso, acusado de chefiar uma organização criminosa que recebeu um milhão de reais em propina sobre o contrato de construção da usina nuclear de Angra 3. Segundo a Procuradoria, a organização age há 40 anos, obtendo vantagens indevidas sobre contratos públicos. O ex-presidente nega todas as acusações. Mudando de assunto, subiu para 237 o número de mortos na tragédia da Vale em Brumadinho, Minas Gerais. As buscas do Corpo de Bombeiros continuam. Veja esse e outros destaques em um giro de notícias pelo país. Na noite desta terça-feira, a Polícia Civil de Minas Gerais informou que mais uma vítima do rompimento da barragem Córrego do Feijão, em Brumadinho, foi identificada. Com isso, o número de mortes confirmadas chegou a 237. A última vítima localizada foi Rodrigo Miranda dos Santos, de 30 anos. Ele era casado, deixou uma filha. As buscas na região seguem ininterruptas desde o dia 25 de janeiro. O jogador de futebol Alexandre Talento foi preso no Rio de Janeiro por tentativa de feminicídio. Ele e a ex-namorada Bianca Oliveira, de 29 anos, tiveram um relacionamento por 4 anos. E segundo a vítima, não foi a primeira vez que o atacante a agrediu. Esta é a segunda vez que Alexandre foi preso em menos de um mês por agressões. Bianca teve ossos quebrados no rosto e ficou desfigurada. Ela passou por cirurgia e se recupera em casa. O jogador já integrou times como Atlético Goianiense, Bom Sucesso, Portuguesa e Botafogo. A polícia do Rio de Janeiro tenta prender nesta quarta-feira Anderson Bernardo Ferreira, apontado como autor do disparo que matou Wendel Coelho, vereador de Japeri, em março deste ano. A justiça aceitou uma denúncia do Ministério Público e decretou a prisão depois que Renato da Silva confessou a participação no crime e entregou o comparsa. Segundo a polícia, Renato pilotava a moto de onde Anderson atirou. A dupla vai responder por homicídio qualificado, sem chance de defesa. Em Cacoal, Rondônia, o procurador e advogado Sidney Sotelli foi morto a tiros no jardim da Câmara de Vereadores da cidade. Nenhum suspeito foi preso. Segundo a PM, a vítima caminhava com um colega quando criminosos chegaram em um carro branco, desceram e efetuaram diversos disparos. Sidney morreu na hora. O amigo dele também foi baleado e continua internado no hospital da região. Depois da fuga, os suspeitos abandonaram o veículo usado no crime e o incendiaram. Nove policiais militares do Batalhão da Polícia do Meio Ambiente do Ceará foram presos por extorquir até 20 mil reais de empresários no interior do estado. Segundo o Ministério Público, existiu uma quadrilha dentro da Polícia Militar que fazia ameaças aos donos de estabelecimentos comerciais em troca de dinheiro. Um tiroteio em uma escola do Colorado, no oeste dos Estados Unidos, deixou pelo menos um aluno morto e várias pessoas feridas nesta terça-feira. Dois suspeitos foram detidos. Autoridades locais disseram que detiveram dois suspeitos. Os feridos foram levados para hospitais próximos. A polícia não divulgou de imediato a idade dos jovens ou o estado de saúde. A escola afetada está situada a 13 quilômetros do colégio Columbine, onde há 20 anos, dois estudantes mataram 13 pessoas em um dos primeiros episódios do tipo no país. O massacre de Columbine foi seguido por tiroteios escolares ainda mais sangrentos e cada vez mais frequentes nos Estados Unidos, onde as armas de fogo mataram cerca de 40 mil pessoas em 2017. Apesar da violência ligada às armas de fogo, os esforços para endurecer os controles têm enfrentado fortes barreiras em nível federal. E pelo menos 10 pessoas morreram e 24 ficaram feridas em uma explosão perto de um mausoléu no Paquistão. O suposto ataque suicida foi realizado no segundo dia do Ramadã, o mês de jejum dos muçulmanos. A polícia confirmou a explosão, enquanto a TV estatal mostrava imagens de veículos destruídos e de socorristas trabalhando no local do incidente. A explosão aconteceu em uma área movimentada da segunda cidade do Paquistão, perto da entrada reservada às mulheres, em um mausoléu sufi do século XI, um dos maiores do sul da Ásia. A polícia de Punjab, que tem Lahore como capital, informou que uma investigação foi aberta para determinar a origem da explosão. De acordo com uma fonte policial, a ação parece ter sido um atentado suicida. Outra fonte, que pediu anonimato, confirmou que um veículo das forças de segurança foi o alvo do ataque. O mausoléu, data da Arbar, cenário de muitos eventos do sufismo, foi alvo de um ataque em 2010, que deixou mais de 40 mortos. O sufismo é conhecido como a corrente mística do Islã e seus praticantes são vítimas frequentes de ataques de grupos extremistas, incluindo o Estado Islâmico. E olha só, peças da coleção egípcia do Museu Nacional do Rio de Janeiro, que foram recuperadas após um incêndio do ano passado, foram apresentadas nesta terça-feira. É, mas o diretor da instituição alertou para as dificuldades financeiras na reconstrução. Foram apresentados 27 itens do acervo, como amuletos com mais de 2.700 anos, que jamais foram vistos pelo público. Antes do incidente, o museu tinha a maior coleção de artefatos do antigo Egito da América Latina. Provavelmente a última pessoa que tocou nessa amuleta foi a pessoa que fechou o caixão há mais de 2.700 anos atrás. Então, quando eu peguei isso, eu pensei nesse momento. Falei, ah, essas amuletas estão vendo a luz depois de mais de 2.700 anos, essas amuletas estão vendo a luz do dia mais uma vez. O diretor da instituição, Alexander Kellner, aproveitou a oportunidade para alertar sobre as dificuldades na reconstrução do museu, causadas pela falta de verba. O que nós estamos tendo dificuldade é o dia a dia da instituição. Professores que não tem lugar para ficar, material que a gente resgata e que não tem lugar para colocar. Eu não posso colocar o material no chão. O Museu Nacional, que fica no Rio de Janeiro, pegou fogo em setembro de 2018. E o trabalho de recuperação de peças e estruturas físicas segue a todo vapor. Ponto final nessa edição. Nós agradecemos demais sua companhia e audiência. E nós voltamos às 8h30 da manhã. Uma ótima tarde para você e até lá.